Nesta sexta-feira, dia 15, às 9 da manhã, a Câmara Municipal de João Pessoa vai realizar a sessão especial com os carroceiros e protetores de animais independentes. O vereador Guga fala da sessão. A gente vai trazer as ONGs do Ministério Público, os protetores independentes, para que a gente possa discutir referente a essa lei das carroças na cidade de João Pessoa, porque eu acho que isso já é inadmissível ainda existir na nossa capital, os maus-tratos dos animais, mas a gente também precisa ter o cuidado para que a gente possa também trazer para essas pessoas que já vêm conhecer o emprego, com o seu pão de cada dia há 10, 15, 20 anos nessa profissão, a gente possa dar a ele a oportunidade de também ele poder trabalhar e trazer para a sua família o sustento. Então a gente quer discutir junto com a Prefeitura, junto com o Ministério Público, junto com a sociedade em geral, para que a gente possa juntos saber o que a gente pode trazer de benefício para essas pessoas, para que a gente possa, daí por diante, a gente começar a seguir a lei.